Pessoas, há uma coisa que me anda a preocupar. A minha mulher está convencida que tudo o que eu digo é uma asneira. É sério, às vezes eu digo uma coisa qualquer e ela acha que é uma asneira e depois uma amiga qualquer repete exatamente a mesma coisa e ela fica maravilhada. É tão mal que chegou o ponto dela não concordar comigo quando eu estou a concordar com ela. Tipo, ela diz... O céu é azul. E eu digo... Pois é, o céu é azul. E ela vai logo... O céu é azul, dizes que é da asneira. E foi aí que eu percebi. Ah, ela concorda com tudo o que eu digo, não pode ser eu a dizer. Por isso é que agora, quando eu quero dizer alguma coisa à minha mulher, eu faço um site e mando-lhe um link. É bem mais fácil. Eu faço o site, vejo o WhatsApp e digo assim Vê querida, olhei este artigo interessante que eu acabei de ler. E bumba, mando-lhe o link. Como este site que eu fiz ainda a semana passada, vê. Cientistas descobrem que uma mulher não precisa de mais do que 270 pares de sapatos. Se fosse a dizer isso, ela não acreditava, mas que me está num site. Outro exemplo. Dalai Lama afirma que, na hora de escolher um restaurante, quem diz, tanto faz, escolho tu. Depois não pode passar a noite a moada com a escolha de outra pessoa. Se fosse a dizer, ela ficava à moada, mas que me foi o Dalai Lama a dizer, a gente quando fez jantar um cachorro quente à avenida, ela já não ficou chateada. Pronto, há vezes que é de repente exagera um bocadinho e ela acha suspeito. Como com este site que eu criei e mandei-lhe. E que dizia... Estudo revela que hoje não dá jeito nenhum ir ao jantar na casa da tua amiga Matilde porque eu já tinha combinado de filmar um vídeo com o pessoal e já tenho tudo preparado e o material no carro e tudo. E eu até gosto da tua amiga Matilde porque ela usa sempre aqueles vestidos justos. Mas, epá, hoje não dá mesmo jeito nenhum, por isso podes ir sozinha. Pronto, aí talvez tenha sido um pouco demais. E eu acho que ela ficou desconfiada, porque logo a seguir ela mandou um link para mim de um site que dizia... O estudo da Universidade de Oxford diz que passar um ano a dormir no sofá faz muito bem às costas.